Caldo de mandioca e frango, bem fácil de fazer. Eu vou utilizar 500 gramas de mandioca, um peito de frango. Os temperinhos você escolhe, eu tenho tomate, cebola, pimentão, cebolinha e alho. Em uma panela eu vou colocar um pouco de azeite, a cebola para dar uma dourada, esperar ela refogar bem. Já acrescento o peito de frango em seguida, e daí você vai temperar ao seu gosto, tá? Eu amo utilizar temperos caseiros, inclusive eu tenho um ebook que tem 50 receitas de tempero. E aqui, além de utilizar aqueles temperinhos que eu mais gosto, eu utilizo também um tempero para frango, que é 100% natural e saudável. Então eu coloquei todos os temperos aí, vou dar aquela leve fritada aqui no peito de frango, vou acrescentar também o alho, juntamente com o tomate, o pimentão e também a cebolinha, o cheiro verde. Mas se você quiser, pode optar por colocar o cheiro verde no final, tá? Quando a gente já fizer o caldo. Então, ó, temperei bem aqui o peito de frango, vou colocar agora um pouco de sal e água. Tem que colocar água, porque esse caldo aqui vai servir para a gente triturar a mandioca no liquidificador. Então espera o peito de frango cozinhar bem, até ficar bem molinho. Agora eu vou retirar todo esse caldo e vou desfiar o peito de frango. Eu vou desfiar aqui na panela mesmo, é só bater bem e daí ele já fica todo desfiado, olha isso. Agora depois de cozinhar a mandioca, você pode cozinhar ela com um pouco de manteiga e sal, vai ficar a gosto aí. Retira todos os talos e ó, já separei aqui o caldo que a gente vai bater tudo no liquidificador. Esse caldo fica muito gostoso, porque ele é bem temperado, diferente daquele caldo que a gente bate com a própria água da mandioca. Você pode utilizar sim a água da mandioca, se ficar aí um caldo muito grosso. Mas esse caldo aqui, ele tem um tempero a mais, pois a gente está utilizando todo o caldo que cozinhamos o peito de frango. Agora em outra panela você vai colocar um fio de azeite, um pouco de cebola, daí já vai colocar todo o peito de frango desfiado. Então é só refogar bem a cebola com o peito de frango, e se você quiser colocar mais algum tempero, pode colocar, porém não é necessário, porque já está bem temperado. Só vou colocar um pouquinho de ervas finas. Daí eu já venho com o caldo da mandioca, que acabamos de bater no liquidificador. Acrescenta aí, espera ferver bem, e se você achar que ficou muito grosso, você pode acrescentar assim um pouco de água, e vai ajustando aí o tempero e o sal. Para finalizar, eu gosto de usar cheiro verde. Eu vou utilizar aqui a salsinha, mas pode ser o coentro, a cebolinha, aquele que você mais gostar. Esse caldo de mandioca fica muito gostoso, é saboroso, ideal para esquentar nesse friozinho. E eu gosto dele nessa consistência, ó, está bem quente, ideal para comer agora. E aí, já fez esse caldo de mandioca? Não esquece de deixar aqui. Essa foi a dica de hoje, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!